Galera, tinha começado a gravar, mas só que a live fechou sozinha. O River foi dispensado da polícia e teve um caso de um cara que sequestrou crianças ou adolescentes ou adultos para fazer algumas coisas com entorpecentes, estimulantes. E aí o cara foi e sequestrou o sobrinho do River. Sobrinho? Acho que é sobrinho. Aí invadimos uma clínica ali para tentar pegar o ND do moleque, do cara, sei lá. E aí a médica achou a gente, a doutora achou a gente, deu um BOzinho, mas a gente convenceu ela a ajudar até então. A gente está indo pegar alguma coisa da pessoa que foi sequestrada lá, do sobrinho, acho que é sobrinho do River. Tu não tem medo da Yawain dar com a língua nos dentes com os superiores? A gente já foi amigo, duvido que faria isso. Além do mais, não que eu vá usar, mas eu sei de um podre que ela não vai querer trazer à tona. Tu acha que a Yawain vai ajudar depois do que aconteceu? É, essas nossas rixas sempre acabam igual. Te conto um dia tomando uma gelada. Acho melhor se concentrar no Randy agora. Claro. Tá bom. O que é isso? O que é isso? Chester Mewer Chester Mewer era a cidadinha lá da carcela, né? Under the Dome Eu achei interessante a primeira temporada Depois ficou uma porcaria Terminou sem final A zona do caralho Três temporada pra revelar O mistério do cacete do bagulho Agora não acaba sem final Cancela a série Porra, tem como pular a viagem Eu tô moscando aqui, velho Talvez você esperar a viagem acabar também Seja mais rápido que o loading dessa porra Tá bom Terminamos Já faz um tempo Eu vinha aqui todo fim de semana E aí, mudou alguma coisa? Esse tipo de lugar nunca muda Que vizinhança adorável E aí? E aí? Oh! Sumiu! Vai chegar entrando Ranger? River Ou tem coisa pra resolver comigo Ou é a notícia do Ranger Você não ia vir aqui se não fosse por isso Joss Esse é o V Oi, V Vieram por causa do Ranger Joss Eu não sei como dizer isso Mas O Randy Foi sequestrado Sequestrado? Mas ele tá vivo, né? River Me conta, porra! A polícia pegou o cara Mas ele levou uma bala E tá em coma Em observação Mas cadê o Randy? Mas cadê o Randy? A gente tá procurando Aqui? Discutir não ajuda ninguém Ele é o meu filho Tu não tem o direito De me falar o que fazer Olha, a gente precisa ver as coisas do Randy Por quê? Para encontrar alguma pista Confia, Joss O Randy não gosta Quando alguém mexe nas coisas dele Vamos lá, Vier As crianças estão brincando lá fora Chama elas pra comer O que você tá pensando? Acho que tá na hora De falar a verdade pra ela Esse é o trailer Presta atenção nos detalhes, tá? Nossa, criança Chutei assim Sem querer E aí, molecada? É o seu parceiro? Só um amigo Viz, criança Tá meio Tá bisbaixo Pelo menos era na minha época Olha em volta Vou vasculhar o lixo É tipo uma chave Antiga pra cacete Não é bem o que a gente tá procurando Drogas? Não vamos falar disso Eu não queria fazer isso não Olha o cara ali Fala, querido Treco caro O Randy tinha grana pra isso? Tu tá brincando? Parece ser um tipo de jogo Com um código de entrega Com um código de entrega Não tem como o Randy descolar um hardware desses Não tem como o Randy descolar um hardware Da banda favorita A gente tem que entrar Conhece ele bem Mas duvido Eu mandava um álbum pra ele de aniversário todo ano Porra Não vou conseguir, River Droga Vou ter que adivinhar então Qual deve ser a senha Quem é a garota? A ex dele, Natalie A ex na foto Qual é o nome dela? Natalie Tem que continuar tentando Libera um arbítrio Bagulho louco Podia melhorar o som Mas dá pra ver que aí tem sangue, suor e lágrimas Randy Deve ser o apelido Tenta aí o Randy Sei lá Se não conseguiu não Porra Tenta o nome do remédio Aqui também Por que que tá brilhando? Por que que tem jaqueta dos aldecaldos aqui? Por que que tem jaqueta dos aldecaldos aqui? Esse desenho aí tem uma onda muito errada Até me deu arrepio Nossa Meio escroto essa porra Nossa Meio escroto essa porra Pegaram o Harris Num veículo desses Rua bloqueada? Porra, River Eu lembro desse dia Ele mora perto De uma escola antiga O cara armou por Randy Direitinho Descobriu a identidade do Randy Nossa Não tem ninguém pra atender Aqui, peraí Aquele que tava na gaveta dele O mesmo O código de entrega Diz que o cara mandou Lá das terras baldias Não sei pra que que tem telefone fixo aqui em casa Enche o saco Ainda tem telefone Não tem ninguém Do outro lado Ali Chamada Essa porra Esse cara é o anjo da empatia Hein River, você tá vendo o que eu tô vendo? Não Não pode ser Por que ele faria isso? Eles não só combinaram de se encontrar Como parece que o Randy tava empolgado Como se estivesse saindo pra um passeio Que merda Esse maluco mexeu mesmo com a cabeça do Randy A Natalie devia ser a única pessoa de confiança do Randy Dá pra acessar a página com o link? Algum tipo de link Será que é o mesmo que o Randy escreveu? Vamos descobrir Vamos ver Vamos ver Ali não dá para clicar Aqui também não Aqui já foi tudo Vai Não entra em contato Ali não tem nada para clicar E rapaz Tinha um arquivo aqui Excluído Mas parece que o nome ainda está aqui Esse nome? O arquivo no computador do Randy não tinha um nome parecido? Bizarro Ah, posso sim Entendi não O que está acontecendo Magia de trilha rede Ah, eu precisava do bagulho Tá bom A gente vai ter que se virar Esse desenho, River Pode ser o que a gente estava procurando Você mesmo disse que a gente ia precisar de alguma coisa para o Harry sonhar Manda para a Yaui Beleza Estou mandando agora Tá Ela disse que vai me dar um retorno de manhã E que eu sou o filho da puta É... Tá Beleza Vamos comer alguma coisa Não vamos deixar a Joss mais preocupada do que ela já está Conseguimos uma pista boa e amanhã tem mais Fim de papo O que é isso, rapaz? A gente acabou Tudo certo Pra cama, então Sobrou um pouco pra você, tio Iver Obrigado, Monique Eu disse que acharam alguma coisa A gente vai descobrir amanhã Eu envio umas provas para o laboratório É possível que a gente saiba onde encontrar o Randy amanhã cedo Quando tu comeu pela última vez? Ontem Pode comer Pode comer Não estou com fome Valeu Talvez mais tarde Isso Puta climão de merda E com sinceridade É Eu vou capotar em breve Fica bem, Joss Não deve ser fácil criar três filhos sozinha, né? E não era mais fácil com o meu marido aqui Na verdade, era melhor ainda quando ele não estava em casa Tinha hora que eu queria que ele sumisse por um mês Só pra não ter ele por perto Como ele morreu? Os aldecaltos disseram que ele morreu com honra Seja lá que merda isso signifique Eles me mostraram o corpo Onde o rosto dele ficava Eu não consegui ver honra nenhuma Deve ter sido um alívio, né? Quando ele se foi Eu chorei toda noite por semanas Meu marido morreu O pai dos meus filhos Eu sinto muito Randy mudou Se fechou completamente Sem falar nos outros dois que eu tive que criar A vida foi dura com ele e sem ele Às vezes não existe solução mesmo Era tão ruim assim? Pra ele tudo que importava era a moto e as estradas Mas em casa Senta que lá vem história Hum Teve uma vez que ele levou o doião pra cidade Resolveu dar um passeio Só pai e filho Ele voltou no meio da noite Podre de bêbado Me dão um esporro por chamar a polícia E você chamou? O River achou ele num buraco E aí trouxe o Dorian pra casa Vamos Mudar de assunto Interessante Eu ainda tava dormindo Por isso que eu ia falar a cor Ele tá sonhando Conseguiu a ND? Bem aqui Coloca aí Luga no computador Quero ver no monitor Esse seu cânico aí é rápido Nada dá mal Qual é o problema com você, Anthony? Vou ter que denunciar Espero que entenda Isso não é normal Henry Você matou a tartaruga do Mia Ela tava doente Não comia Ficava dentro do casco Eu só queria ajudar ela Injetando HGH nela? O que que tu esperava? Isso foi coisa que o seu pai te ensinou? Boas pessoas te aceitaram Confiaram em você É assim que você retribui? Seu amigo morreu Eu sei Mas isso não é desculpa Vai pra porra O que que você disse? Tá bom Já te arrumou O que que você disse? Existe Sobico Vai pra porra O que que você disse? Tá bom Já chega Vou contar tudo pro diretor E pros seus pais adotivos Dá pra ver Tal pai Tal filho Pode parar de falar do meu pai Pois é, seu bosta Eu sei de tudo Deu merda na fazenda O pai meteu uma bala na cabeça Cala a boca Cala a boca Cala a boca Não fala do meu pai, seu Seu trouxa Você Não pode Não pode Ela tava doente Braca Eu só queria ajudar Que bizarro Meu Deus Só Não ajuda a ajudar Qual é o problema com você? Vou ter que denunciar Espero que entenda O negócio dá lá e fica na minha frente Peraí que eu vou Tira Ali só um minutinho Não, não consigo ver a linha Seu amigo morreu Eu sei Mas estou Vai pra porra O que que você disse? Tá bom Já chega Vou contar tudo pro diretor E pros seus pais adotivos Dá pra mim Dá pra mim Não vai Não vi Eu reconheço esse lugar Nossa senhora Vamos現ーー Tira 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 Um troféu antigo de 2042, primeiro lugar em algum torneio de luta interescolar. Pode parar de falar do p... do pai. Caralho. 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 Pode! Não pode! Ela estava doente! Fraca! Eu só queria ajudar! Tô chegando! Donnie, vem aqui! Oi, pai! Não esqueceu nada? Eu fiz uma pergunta! Caralho, trouxão, mano! Níveis de colina e metionina. Tá vendo alguma coisa estranha? Baixo demais? Era pra você conferir antes de ir pra escola. O que você tem pra falar? A vaca vai morrer por sua causa. Você vai ter que matar que nem matou sua mãe. Me desculpa. Sem desculpa. Só aumentam os hormônios. Me desliga essa droga de desenho. Quantas vezes eu tenho que falar pra você não deixar assim, hã? Passo metade do dia tentando desligar aquela porra. Olha o desenho maldito. Uh, o nosso desenho. Papi Red. Acho que é isso. iste aqui. Vem aqui. Vai indo pra onde? Opa aqui! Tá vendo? A vaca tá doente. Que nem o resto. Tô chegando! Não dá pra identificar ele. O pai do moleque era um odiota. Parece um bioscâner de gado. Pra ver os sinais vitais. Tony vem aqui. Oi, vai. Esqueci a mata. O que você está falando? O que você tem pra falar? Morreu por sua causa. Você vai ter que matar. Nem a sua mãe. Sem desculpa. Sem desculpa. Minha senhora vai ter medo. Paracelos. Vem pro sábado. Os suplementos de alimentação pra gado saudável. Passo metade do dia tentando desligar a gado. De nada. Lá não coisas. Não foi. Mais um esmercado. É um esmercado. Algumas amados. Ele só vai ter que ser mais um esmercado. Um.. 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 E lá vamos nós Tem uns cabos Achei um relógio, 11 horas da noite Gasolina Deve ter alguma oficina Gasolina Uma onda de áudio Vai, cadê? Vai, cadê? Vai, cadê? E esse negócio de áudio aqui, que eu tô viajando aqui, que eu não tô vendo estranho não Puta que pariu, ele trata as vítimas como gado Nossa, que mesmo esquema, vai Olha, mais um O terminal controla os currais Deve ter outro deck em algum lugar, pras minas ou pras torres A máquina controla um sistema de injeção de estimulantes, hormônios E aí vai falar, né? As sinalizações do modelo da fazenda são da Petrocam Tem mais alguma coisa pra escanear? 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 Aí, as torres iluminadas Promovendo o álbum das S-Crags que saiu na época As cores mudam a cada hora Não, não, não. Estou encabulado com essa parte aqui, que eu não estou achando mais nada. Olha lá, tem mais pista para achar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eu não estou vendo mais nada aqui, para falar a verdade. Olha lá. Eu já entrei no feixe ali. Bem, teria que ter água para escanear. De novo? Eu não estou vendo. 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 Eu estou vendo. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. E não estou vendo. Nossa senhora. Não se distrai muito. Se concentra na estrada. É fácil falar. É o meu sobrinho que está lá. A gente vai achar ele, River. Se eu soubesse antes como ele se sentia. Que estava afetando ele. A culpa não é sua. Eu sou tio dele, Vê. E não apoiei quando precisava. Porra! Porra é o cu da cachorra, meu irmão. Cachorra morreu, tá ligado. Aguenta firme, Ranger. Por favor, aguenta. Oh, oh! Oh, rapaz, dirige esse trem direito aí, senão nós vamos nem chegar lá. Olha aí, olha aí, deixa eu dirigir assim, ó. Ó, querido. Deixa eu ser assim aí. Olha aí, olha aí, tá emocionado, velho. Tô todo tadinho. Olha, olha, olha aí, velho. Porra! Tem diálogo, mas pular a viagem aqui, ó. Para aí, esses carros fantasmas. Pega alguma coisa! Que aí, já vai entrar no low crazy já, mano? River, essa é a fazenda. Conseguimos. Eu sei. Vamos pro celeiro, rápido! Ah, não consigo sair. Ah, estão uns caras aqui... Ai! O que você tá fazendo aí, mano? Ah, é porque tá cheio de mina no rolê, né? Ai! Foi eu de novo? Nossa, mano! Caralho! Mais burro que isso não tem, não! Puta que pariu, mano! Nossa, que merda! Merda, mano! E lá vamos nós! Porra! Dá um passo pra trás, mano! Puta que pariu! Vamos lá! O Randy saiu abaixado ali, não... Correndo abaixado ali, não passou nenhuma mina. River, essa é a fazenda. Conseguimos. Tá de brincadeira. Sim. Vamos pro celeiro. Não, agora eu vou tranquilo aqui, ó. Suave. Não tem como destruir esse negócio aqui. Porra nenhuma! Opa! Ela queria dar, ó! Ela se fodeu, ó! Caralho! Caralho! O negócio fica desativado só por um tempo. Que buceta de véia, mano! Não, desculpa a palavreada aí, pô! Family friendly, bagulho! Não, mas sou muito burro, mano! É possível! Isso aqui desligava a parada total, velho! Do... Nego River, essa é a fazenda. Conseguimos. Eu sei. Vamos para o celeiro, rápido. Não, então peraí, a gente vai ter que ir. Fazer um negócio aqui. Aqui a trem ali não destrói, então, né? Só para saber, né? Caralho, mas criaram um negócio blindado, velho. Ele é bom demais. Encontro? Sim, senhor. Pode deixar que encontro. Estamos na reta final, para chegar no celeiro. Estou passando, hein? Por que que atirou uma arma da mão? Porra, tem um aqui do meu lado. Será que eu consigo? Porra, grutinho. Está desarmado, né? Está desarmado ou não está essa porra? Está desarmado porra nenhuma, mano. Jogo maldito. Não tem como desarmar essa porra, não. Está lá. Ah, deixa eu tomar no cu, rapaz. Para quê? Está doidão, mano? O que é isso, mano? Você está chapado, velho. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Ai, caralho. Puta caralho. Ele está aqui. Que freak, mano. Porra. Tem nada aqui, não? Cuidado com as defesas automatizadas no local. São várias. Rápido. Tem que desligar. Pelé. Tudo desconectado. Olha o resto. Ainda podem estar vivos. Beleza. E aí? Ah, tá. Tem como remover. Caralho, mano. Que bizarro, velho. Oh, calma aí. Está tudo bem agora. E aí? Morreu já faz alguns dias. Nossa. Vim! Me ajuda a corrente! Calma aí, mano. Tudo bem. Não precisa ter medo. A gente veio ajudar. Tu tá um pouco desidratado, mas vai ficar bem. Vim! Me ajuda com a corrente! Pesadaço, mano. Isso é louco. Pesadaço, mano. Isso é louco. Conseguimos, River. É. Com certeza. Mas eu não vou embora assim. O horror que esse desgraçado causou... Não vai passar. É. E o que que você quer? Matar ele? Isso. Tirar a vida dele com minhas próprias mãos. Essa aberração tem que morrer. Não, River. Eu também quero o sangue desse cuzão nas minhas mãos. Eu agradeço a sua dedicação, V. Mas isso é entre mim e o Harris. Vou acabar com ele do meu jeito. No meio dessa confusão. Certeza que não quer ajuda? Eles vão te pegar. Não vão, não. Eu... Eu já fui detetive. Esqueceu disso? Eu sei cobrir os rastros. Só lembra que qualquer coisa... Eu tô aqui. Pode contar comigo. Preciso de um tempo pra mim agora. Mas vou lembrar. Aí. A gente já pode ir embora. Você vai junto ou não? Sério, V. Obrigado. Não teria conseguido sem você. Relaxa. E me liga se mudar de ideia. Todo mundo precisa tomar uma gelada de vez em quando. Pesadíssimo nessa missão aí, velho. Tá maluco. Não consigo abrir. Porra. Não consigo abrir. Porra. É. Sensacional. Esse carro aqui, mano. Tô. Caralho, ficou até de manhã Muda essa câmera aí Ah tá, um negócio de fast travel aqui Não tá fazendo as missões mais por aqui, ó Terms são do Barry lá até hoje Vale com o Nyx Falar veículo, no momento eu não tô fodendo não, meu querido Sabote o alvo Deixa eu ver de qual é que é essa Esse daqui tá mais interessante, hein É galera, mas vamos encerrando esse daqui uma hora Valeu!